Fala galera beleza hoje a gente vai fazer o pescaria aqui ó o pesqueiro drag faz tempo que a gente não vem aqui mas vamos em busca da panela em falou galera aquele abraço do lomper e bora pescar palminha primeira panelona do dia é o que tá tendo os bichos só falta comer a gente vai fazer o que tá tendo a gente vai fazer o que tá tendo a gente vai fazer e aí é o senhor uma missão de até que tem o palminho está engajado aí, brincadeira, escapou, quando pega os carros, vai, vai, bora lá atrás de mais, tá aí galera, pegando aí de novo no palminho, mas agora não é peixe bão não, mas é bom, pegando o peixe, pegando o peixe bão aí, no palminho também, lá em sangue, mas eu achei que tinha escapado, mas cortou ali, vai par da pescaria, dia ruim ainda, o peixe só ficou passando por cima, nem na ceba subiu, está subindo um pouquinho agora, mas é peixe tudo pequeno, agora que meia, só não está escapando, vamos ver, quem sabe a gente não tira a panela ainda, mas esse é os porvinha, tá aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.